Segura o barretão! E sai do chão assim E vem pra cá dançar Pra minha frente Em bola que a gente se entende E vem que a noite é nossa E até a lua Tá querendo minha boca na sua Porque eu te levo pra casa Antes do sol nascer E bem malandramente eu vou dominar você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Com vinho malbec E você não me nega nada Hoje é festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje é festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca A louquinha perde a razão Hoje é festa lá em casa Só eu e você Taca, taca Só pra ver você descer Hoje é festa lá em casa DJ mete a pressão Ela fica louca A louquinha perde a... Segura Barretão Vem, 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 vem Sai do chão, sai do chão Barretão 2018 Eu vem, 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 vem irem, vem, vem aqui Embora a gente se entende Que a noite é moça E até a lua Tá querendo uma boca mais boa Hoje eu vou pra casa Antes de o sol nascer E vem malandrar mentir Eu vou rolar pra você Eu sei que você gosta Da cama bagunçada Com o vinho maldeque Você não me pega nada Hoje a festa lá em casa Só eu e você E aí? Hoje a festa lá em casa DJ não te apressam Elas ficam loucas, louquinhas Hoje a festa lá em casa Só eu e você Taca, taca, só pra ver Hoje a festa lá em casa DJ não te apressam Elas ficam loucas, loucas Hoje a festa Taca, taca, só pra ver você descer Hoje a festa lá em casa DJ não te apressam Elas ficam loucas, loucas, loucas Hoje a festa lá em casa É só eu e você Taca, 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 só pra ver você Hoje a festa lá em casa DJ não te apressam Elas ficam loucas, 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 loucas Cinco dias, uma hora Só do que? O relógio, quantas horas Enquanto eu vou dizer E o que quer ouvir? Todos os peitos Eu tirei A saudade já ficou loucas, vou deixar descer Até que ponto vou aguentar É o Viva Redão É o Viva Redão Sabe o que? E já pensou A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando O que é que cê tá esperando O dia sem você parece O que é que cê tá esperando Alô, Viva Redão Alô, Viva Redão Segura sete, escura GECIB Cinco dias, uma hora Dois minutos, eu não te vejo Um relógio, quantas horas Cinco, quatro, dois, três Quero ver Todos os peitos Que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando Eu já pensei Até que ponto vou aguentar Eu tô ficando louco Canta lá em cima, vai E já pensou O acondicionado quis É a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando E já pensou O acondicionado quis É a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Cadê as novinhas aqui? A virada há dois dias e não vai dormir Já tem o quinta-feira e ela já quer sair Nem passou o grau, ela quer rebater Já anda chamando a ressaca de rei solteira Ela comanda as amigas Ela comanda as amigas na zoeira E já que ela tá julgando a noite inteira A TV vem, vem A TV vem, vem Se acredita Ela chega empinando O cumbum lá em cima Mandando a sarrada Doar com as amigas Tá só no bondade Acabando comigo Chega aí pra ver Já o neto a perder Ela chega empinando O cumbum Mandando a sarrada Doar com as amigas Tocando o terror Perdendo a noção Rebola aqui com a lá E novinha chega pra cá Esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Que vem, vem Que vem, vem E novinha chega pra cá Esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Que vem, vem Que vem, vem A virada há dois dias E não vai dormir Bata aqui em café Nela já quer sair Nem passou o grau Ela quer rebater Já do nártico Mandando a reça Cade e solteira Ela comanda Essa pilha na zoeira E já que ela tá julgando A noite inteira Que vem, vem Que vem, vem Se acredita Ela chega empinando O bumbum lá em cima Mandando No bar com as amigas Tocando a maldade Acabando comigo Chega aí pra beijão O bumbum lá em cima do FEDERILO Tocando a maldade Tocando com as amigas Tocando o terror Perdendo a noção Rebola que cola Tocando o bumbum lá em cima do FEDERILO Minha novinha chega pra cá E esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Que vem, vem Que vem, vem Minha novinha chega pra cá E esse é pra tu rebolar Se joga pra cima de mim Que hoje tem Que vem, vem Que vem, vem Segura Barretão É, vem, vem Vai safadão, vai safadão Quem é Cachaceira? O esquema tá marcado com arpinha Ela é minha amiga Eu não posso olhar Arrumei um lugarzinho Ajeitado pra nós hoje Você não sabe onde é Eu vou te mostrar É do puteque Nós vai para Me time então na Jokebox E fica a seleção Tá achanada Do Zé Rios Matão, batia Se é lugar que eu Tô bebendo de torneio Hoje eu consigo Tercebra para mim Então na Jokebox Fui na seleção Então na Jokebox É rios Matão, batia Pra você Do Zé Rios Tô bebendo de torneio Hoje eu consigo Você não tenta Você compra Uma bataleira O esquema tá marcado Com arpinha Ela é minha amiga Eu não posso olhar Arrumei um lugarzinho Ajeitado pra nós hoje Você não sabe onde é Eu vou te mostrar É do puteque Nós vai para Me time então na Jokebox E fica a seleção Tá achanada Do Zé Rios Matão, batia Se é lugar que eu Tô bebendo de torneio Hoje eu consigo Tô bebendo de torneio Então na Jokebox E fica a seleção Tá achanada Do Zé Rios Matão, batia Se é lugar que eu Tô bebendo de torneio Hoje eu faço E fica a seleção Tá achanada Do Zé Rios Matão Se é lugar que eu Tô bebendo de torneio Hoje eu faço Esse lugar que eu Tô bebendo de torneio Doze filhos mandante Céu do cachoeira Tô bebendo é de torneira Hoje eu confessei o boteco Certo, todo igual maneira Segura Barretão 2018 Quem gostou foi o belo de bate-palma Cadê a galera do Barretão? Vem chegar sempre já aqui pertinho da gente, por favor Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se estiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra mim que se tô saudade Diz, não, não, não é verdade Eu e você nada a ver É que meio que te pergunte do seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Eu quero saber de você Que dia ninguém vai te ver E juro que pra mim pouco me importa Se eu passo por toda hora Só porta o meu carro Que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra abseiro que me tinha iniciado em você Não sou eu Meu lençol de queira agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não sou eu É que meu tempo Eu pego todo seu cabelo Ouvi reclamações no meu espelho Eu quero saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo na hora Só porta o meu Que se apaixonou na voz E é, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não sou eu Meu lençol te der agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro dependente viciado em você Não sou eu Meu lençol te der agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Segura um pouquinho aí, Gabriel Eu quero saber quem tá curtindo o show aqui no palco do Culturano 2018 Faz barulho, levanta a mão aí Prazer enorme estar aqui, mais um ano é meu sexto ano de Barretão já Estamos completando esse ano nove anos de carreira, ano que nem dez, se Deus quiser Muito obrigado pela presença de cada um Sete a Gessipe Júnior, muito obrigado, tamo junto Galera de Polônia da minha cidade, aí presente Mamãe, tá vendo meu show hoje aqui, um beijo Te amo mamãe, tamo junto Manda um beijo pro papai Aniversário do meu irmão Guilherme hoje, parabéns meu irmão Muitos anos de vida, saúde e muita paz, viu Galera aqui da Sucker Caravelas Conosco também, curtindo o show nessa barca maravilhosa Que todo ano tá aqui do nosso lado Aqui ancorado conosco Faz barulho aí com nós Aqui no violão Iaguinho, ali na batera Gabriel, no baixo Felipe, famoso, bisquila Cuidado com esse menino Ei, Laia, vamos lá, Gabrielzinho Vou fazer a música, a composição minha também De um grande amigo nosso Ai meu Deus Longe é o dia, vai mudar O maldade já vem começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerada Aliança chegou E creja loucada O padre perguntou Quero ouvir Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, encale-se pra Quero ouvir E eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ai, ai, caí na cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei Sonhei que tava me casando E acordei O que espera a vida de casa Demorou Só pede pra De solteiro Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, encale-se pra E eu olhei pra E eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos Com pena me olhando Ainda bem Caí na cama Com o celular tocando Sonhei que tava me casando E acordei O que espera a vida de casa Demorou Só pede pra De solteiro É verdade, viu? Sonhei que tava me casando E acordei O que espera a vida de casa Demorou Só pede pra De solteiro Quem é casado Pode falar Alô, Biscuila Segura aí, Jota Carvalho Segura aí, Gabriel Quem tá gostando Não faz barulho No pau coturano No 2018 Faz barulho aí, moçada Quem tá no Barretão 2018 Aí, feliz, hein? Segura, Jota Carvalho Tô sentindo É uma coisa, viu, Herbert Vem cá Ô, gente Parece que vocês estão Meio desanimados Cadê os cowboyes? Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava No meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no mundo Me dei fechado Me deu o teu e de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Indecente Aí não aguentei Falei O que o coração sente Mata o inferno Alguém Beija Beija Não deixe, não Não tem amor Que vale isso Ela me fez Vender meu gado Não tem amor Deixa de ser pião De ouvir morro Meu violão Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser baqueiro Ouvir forró Meu violão Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser pião De ouvir morro Meu violão Não deixe, não Largar o meu chapéu Pra acusar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não tem amor Que vale isso Ela me fez Lombrar um carro Lombrar um cavalo Meu cavalo Quem gostou foi o barulho Mais bom, mais retão